Vai cantar outra vez, vai cantar outra vez, shhh, 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 e agora? Porque tenho a chum nesta hora? Porque não me quer estar fim? Porque tenho a chum nesta hora? Porque não me quer estar fim? Tu sabes que o nosso amor não houve dentro de mim Tu sabes que o nosso amor não houve dentro de mim Mesmo que ao beijar-te sintamos o que eu vou pedir Mesmo que ao beijar-te sintamos o que eu vou pedir Meu amor, por mais felizes, nos teus beijos estou feliz Meu amor, por mais felizes, nos teus beijos estou feliz Meu amor, na tua boca, é um silêncio que é nosso Meu amor, na tua boca, é um silêncio que é nosso Cadê um trago que me aguja, é um silêncio que é nosso